Antes do vídeo começar, eu só queria falar pra tu ir no canal do Sanzinho. Sim, é meu canal secundário, porque pra quem não sabe, o meu canal principal, que é o Tio Sam, onde é que vocês estão assistindo esse vídeo agora, ele tá sendo cassado pelo YouTube. Então se algo acontecer aqui com o meu canal, pelo menos tem o Sanzinho pra vocês. Lá eu posto uns vídeos aleatórios, totalmente diferente daqui do Tio Sam, que na grande maioria das vezes é algo mais sério. Lá eu tento fazer com que a minha felicidade seja a felicidade de vocês. Então sério, entra aí no primeiro link da descrição, e também no primeiro link dos comentários fixados. E eu acho que é isso. Hulk BR. Esse é um nome que eu acredito que vocês devem conhecer bem, até porque muitos criadores fizeram vídeos sobre todas as coisas que ele já fez, inclusive eu também já fiz vídeo sobre ele, e até então eu nunca tinha escutado de certa forma o lado dele, até porque eu mesmo ele nunca tinha se posicionado. E é, eu entrei em calo com ele, e ele me falou sobre tudo. É sério, eu nem acredito que o Hulk BR realmente fez isso. Opa, e aí, beleza? Eu sou o Tio Sam, e como cês tão? Cês tão bem? Antes do vídeo começar eu quero dizer que não vai ser um vídeo de comentário, opinião e nem de história, e também eu peço um favor, pra que de nenhuma maneira vocês levem esse vídeo como forma pra tentar ofender o Hulk, ou qualquer coisa desse tipo, porque não é esse o intuito. Se tu sair por aí xingando o cara, sem nem ter assistido o vídeo, saiba que não, isso não é legal e eu não concordo de maneira alguma. Eu quero realmente entender e escutar o lado dele, pois muitos criadores de conteúdo, inclusive eu, já fez vídeos sobre ele muitas das vezes apontando o erro do mesmo, só que dessa vez a gente vai escutar o lado dele, então sem ser ignorantes vamos escutar pra depois tirar conclusões, pra formar opinião agora com os dois lados da história. Então, sem rolar muito, eu quero dizer que no vídeo de hoje eu tenho como participação o próprio Hulk BR. Sério, é uma presença ilustre, até porque eu nunca tinha visto ele participar de nenhum vídeo falando sobre tudo, a não ser no recente vídeo do Tio Jin e do Utopia, e então, eu vou fazer algumas perguntas que muitas pessoas têm a vontade de perguntar, mas que ele nunca respondeu. Antes de tudo, obrigado por aceitar o convite do vídeo, Hulk, eu te chamei há um tempinho, mas eu acabei não fazendo o vídeo, porque aconteceu alguns problemas que a galera aqui do canal já sabe, você também, mas de qualquer forma, muito obrigado por aceitar o convite, mesmo depois de um tempo. Obrigado você, tio Sam, pela oportunidade aqui, né, de eu estar me explicando. Bom, bom, aproveite que o pessoal que é real escuta o seu lado, mano. Bora. Bom, pra começar, é óbvio que a gente precisa dar um contexto, e em todos os vídeos que eu vi, e até mesmo os vídeos que eu acabei falando sobre você, eu dei contextos mediante o que eu sei do Hulk BR, mas eu acho que ninguém nunca soube o contexto de quem realmente é o Hulk BR. Então, sei lá, de onde veio o seu nome? De onde você é? Você tá aqui na plataforma há quanto tempo? Me fala rapidinho um pouco sobre você, porque até então a galera acha que você é alguém com uma índole duvidosa, ainda mais depois do vídeo que eu acabei fazendo e tu ter comentado obrigado pela divulgação. Então, sei lá, é sempre bom a gente entender um pouco quem é você de verdade, sabe? Então, é... Dos contextos, eu acho que, assim, ninguém nunca sabe a real, né, por trás, né, do YouTube. Mas a gente que é YouTuber, a gente tem uma vida normal, né, como qualquer outra pessoa que tá assistindo o vídeo, e a gente passa por problemas, isso é normal. O Hulk, o meu canal, eu criei ele faz o quê já? Já tem coisa de quatro anos, quatro, cinco anos já. E comecei ali, na época, gravando Minecraft Hardcore, conhece? Sim, conheço. E depois Minecraft, Roblox, vlogs, e aí fui fazendo minha carreira no YouTube. Já gravei com bastante YouTubers também, de Minecraft, Roblox, e é isso. Bacana. Eu até cheguei a perguntar, mas acho que você não pegou muito bem. Muita gente me pergunta de onde veio o nome Hulk BR. Por que Hulk como nome? É uma história um pouco engraçada, por exemplo, o meu primeiro brinquedo que eu ganhei, que eu me lembre, foi um Hulk. Na hora de eu criar o meu canal lá, eu lembrei dele, coloquei lá Hulk, só que o YouTube não permitia só Hulk. Eu coloquei Hulk BR, e aí criou. Sim. Ah, interessante, olha. Sei lá, eu nunca tinha pensado nisso. Mas vamos pra pergunta dois e aí começar agora, de fato, falar um pouco mais sério. Eu acho que a grande maioria do pessoal que tá assistindo esse vídeo quer mesmo saber sobre todas as polêmicas. Você me falou aqui que tá tranquilo falar sobre isso, então vamos lá. Você tem noção que, tipo, hoje, seu nome é muito conhecido por todas essas polêmicas que acabou saindo? Inclusive, tipo, eu vou até tentar perguntar na ordem pra galera tentar entender. Que, se eu não me engano, tudo começou lá quando o Orochi fez aqueles vídeos do Sonic.exe. Aí depois foi pros canais de comentário e opinião fazendo vídeos por conta das Thumbies. E também aconteceu aquilo dos vídeos que você só tava colocando o sua webcam por cima e fingindo que era você jogando. Daí, recentemente, saiu aquilo que você tava traçando Thumbies de canais gringos, que inclusive foi eu que fiz esse vídeo. E pelo menos eu sempre fiquei na dúvida, e eu acho que a dúvida de muita gente tem, sabe? Tipo, o porquê tu faz isso? Porquê essas coisas? Me fala, sei lá, sobre tudo que já saiu sobre você e o seu lado sobre isso, sabe? Então, começou na época do Orochi, né, do Sonic. Porque, assim, naquela época ali do Orochi e do Sonic, eu acredito que ele não tinha nada demais. Ele não fez um vídeo com maldade, ele não fez um vídeo... Fez um vídeo zoando, né? Até bacana, apesar de sofrer bastante rage. Sobre os canais de opinião, fazer comentários sobre minhas Thumbies, Realmente, eu apelei nas Thumbies, isso daí foi consequência dos meus erros. Só que, por exemplo, a maioria dos youtubers aqui na plataforma se inspira em conteúdo gringo, concorda? Sim, concordo. E é isso que eu fiz, eu me baseei nos conteúdos de gringo, que tava dando bastante revelância lá fora. E eu achei que aquelas Thumbies, naquela época, daria um retorno legal, né, de público, como na gringa. Enfim, eu comecei a fazer isso, essas coisas, tudo por causa de mim, claro, né? Foi eu que errei, mas por causa que eu comecei uma depressão, depois ansiedade, por causa da quarentena, E aconteceram outras coisas pessoais minhas, e acabou acontecendo isso. Mas eu não quero mais que isso aconteça, eu sei que passou, e realmente eu errei. Sobre o vídeo de eu jogando lá, do GTA V, isso que é bacana. Muita gente não sabe a real história por trás disso. Tipo, igual eu comentei com você, comentei também num podcast, né, também, é que, por exemplo, a monetização daquele vídeo lá, se eu não me engano, o vídeo teve mais de 5 milhões, né, de visulação. Quase 5 milhões. E, no caso, eu dei inteira pro gringo, entendeu? Eu não tirei um centavo com aquele vídeo. E aquilo, pra você ter noção, eu postei em 2017, foi em 2017 mesmo que eu já passei a monetização inteira daquele vídeo, do decorrer das visulações, e tudo indo pro gringo. A galera não sabia isso. Mas sim, eu tentei fazer meio que um react ele jogando, zoando, mas não pegou muito bem. Eu até apaguei esse vídeo já, porque não quero mais estar misturado com isso que passou, entendeu? Sim. Só uma dúvida referente a esse vídeo do gringo em si. Em 2017 mesmo, esse vídeo pegou 5 milhões? Não, mas esse vídeo, ele teve um alcance rápido de 1 milhão de visulações. Se eu não me engano, coisas de 2, 3 meses, ele já tava próximo ali de 1 milhão. Mas no decorrer do tempo, né, nesses 3 anos que a gente tava postado, a monetização continuou indo pro gringo. É, entendi. Também perguntei referente às Thumbis que, recentemente, o pessoal tava falando que você tava traçando. Tem alguma coisa pra comentar também? Não, é igual que eu comentei agora. Eu me vaziei, não, claro, olhando nos conteúdos dos gringos. Eu vi que tava dando bastante revelância lá e é o que eu fiz. Como 90% da plataforma faz. Entendi. Eu acho que é isso. Não tenho muito nada a acrescentar. Vendo que, sei lá, muitos criadores de conteúdo estavam fazendo vídeos relacionados às suas Thumbis. Por que você ainda continuou fazendo sendo que muita gente tava te criticando? Você não acha que se muitas pessoas, elas começam a te criticar por algo, você não tem que, pelo menos, pensar no que tu tá errando? Se tem gente criticando, alguma coisa de errado você tá fazendo. Chego a falar isso porque, recentemente, eu também acabei me envolvendo com isso. Inclusive, quem tá assistindo esse vídeo, eu peço desculpa. Eu acabei apelando numa Thumb e aí o pessoal também me criticou. Só que aí, vendo as críticas, eu entendi que eu tava errado, sabe? E dois dias depois, um dia depois, eu acabei mudando. É um erro até que parecido entre eu e você, só que o ponto é que o seu canal, ele é infantil, diferente do meu. E não tem como a gente negar isso. E as Thumbis, elas acabam sendo muito, muito apelativas, ao ponto de ter os bonequinhos lá até pelados, sabe? E isso acaba, de certa forma, influenciando as crianças de uma maneira negativa. Então, a pergunta mesmo que eu tenho pra dizer é, por que fazer as Thumbis tão apelativas pra criança? E depois que você fez e viu que muitas pessoas estavam te criticando, por que você continuou fazendo justamente o que estavam te criticando? Então, eu, na verdade, eu não via muito os vídeos, assim. Antes, eu não conversei com ninguém sobre isso, porque realmente eu não queria, tipo, dar minha resposta, eu não queria comentar sobre, entendeu? Mas eu vi que realmente eu tava errado, que sim, eu tinha que dar a minha opinião, eu tinha que falar realmente o que tava acontecendo, né? Por isso que eu tô aqui. As Thumbis, de maneira negativa, as que a galera pensa, igual que eu falei, realmente foi um erro, foi um erro. Até porque eu já tirei todas essas Thumbis. Eu não sei se a galera sabe, mas no YouTube tem uma analítica, né? Que você olha a faixa etária do seu público, certo? Sim. Eu estava me baseando naquilo. Claro que eu sei que meu conteúdo é infantil, mas eu estava me baseando, achando que as crianças tinham crescido, entendeu? Porque tava lá dando, por exemplo, que meu público tinha uma faixa bastante grande, acima de 15 anos. Mas depois eu conversei com a minha gerente do YouTube, me explicou tudo certinho, e já resolveu. Mesmo com o YouTube dando lá as estatísticas, falando que meu público era de 14 anos, que você falou? 14 anos pra... A maioria do público focado naquilo ali tinha mais ou menos o quê? Um tanto legal de 15 anos, né? Então, mas tipo, conhecendo a plataforma, conhecendo os conteúdos, assistindo outros canais, a gente sabe que não é criança de 15 anos que acaba consumindo aquilo que você produz. e pelo menos eu tô entendendo aqui que tu tá meio que arrependido de ter feito em si as Thumbs pras crianças, né? Com certeza. Não só isso, como, enfim, todas as polêmicas. Realmente eu me arrependo muito. Também quero pedir aqui, né, desculpa pra galera, entendeu? Pro pessoal, pra todo mundo, porque realmente foi um erro meu e eu estou disposto a mudar o meu erro, né? Uhum. Uma outra pergunta que eu tinha separado aqui era que, tipo, já que eu tinha acabado de entrar sobre as Thumbs também, eu ia falar também daqueles vídeos que você acabou pegando do gringo. Só que você mesmo falou que se inspirou em outros canais, que você fez porque tava dando certo, do porquê disso tudo. O porquê é porque você se inspirou, só que acabou vendo que acabou errando em relação a isso, né? Com certeza. Tá. Saiam alguns boatos que depois dessa polêmica toda que você acabou perdendo a monetização do canal. Isso de fato é uma verdade? É real? Não, não. Eu tenho um... Eu não vou citar muito porque é um problema privado, né, que eu tenho com uma network, mas já tá se resolvendo. Ah, então... Então de boas. A resposta é não, se eu não perder a monetização. Não, não. Não, a monetização não. É porque eu vi muitos canais por aí falando que você perdeu, que não sei o que, é bem feito e tal, e pô... Geralmente quando... Eu não vou entrar muito a fundo porque é uma coisa bem privada eu vou achar isso mais em privado, mas realmente foi por causa de uma network. Certo. Ah, então tá explicado. Tá, beleza. Agora voltando mais pra um lado sentimental, que geralmente é mais pra esse lado que eu tento levar no canal. Tu é feliz fazendo o que você faz? Gravando seus vídeos e tal? Com certeza. Uma das coisas que eu gosto, mais gosto de fazer, posso citar isso várias vezes, que é, por exemplo, ligar meu computador, abrir meu jogo, ligar minha câmera e gravar. Eu me sinto bem fazendo isso. E, por exemplo, eu não... Quando eu tô gravando um vídeo ali, eu não tô pensando em fazer maldade, passar maldade, pelo contrário, nesses 4, 5 anos aí do meu canal, teve muitos autos, entendeu? E com certeza é assim, é um dos meus trabalhos, que eu também tenho outras coisas por fora, mas é uma coisa que eu gosto bastante, com certeza. Essa parada toda que saiu, que os canais comentaram e tal, de tu tá influenciando a criança de uma forma negativa, é algo que, tipo, te incomoda, que, sei lá, tu se arrepende ou algo desse tipo? Com certeza. Igual que você, que antes até a gente trocou uma ideia, você viu que muita gente faz conteúdo normal, né? A galera não leva, tipo, na maldade lá fora. E eu tentei, né, passar uma coisa mais normal, entendeu? Como lá, mas, assim, realmente eu apelei, realmente foi algo que passou dos limites. Sim. E eu não curto, tipo, o meu nome tá associado com coisas, eu acho que passou, foi um passado. E daqui pra frente eu quero melhorar, quero ser melhor, entendeu? Todo mundo erra, eu espero ser muito melhor amanhã. Nossa, certo. E, tipo, por que você demorou tanto tempo pra se pronunciar? Vendo que, sei lá, uma grande parte do YouTube em si tava falando sobre você, tava atacando pedra, tava, de certa forma, sujando, digamos assim, o seu nome. Por que tu demorou tanto tempo ao ponto de que o seu nome ficou associado com todas essas coisas? Muita gente conhece como o cara que faz essas coisas pra crianças, essas coisas erradas. Por que? Por que tu demorou tanto assim, mano? Igual, eu citei algumas respostas atrás que, por exemplo, eu não assistia os vídeos, assim, eu assistia alguns vídeos, mas não assistia todos das pessoas comentando sobre mim. Eu não gostava de ver, entendeu? Então, eu não olhava e eu não queria também dar respostas, entendeu? Realmente, eu mudei a minha forma de pensar. Aconteceu. Importante, pelo menos, eu penso assim que é isso. Eu tô, pelo menos, tá assumindo, de certa forma, o erro. Acho que isso... Com certeza. Eu quero, eu agradecer por esse espaço e também pra estar pedindo realmente muitas desculpas pra todo mundo e, com certeza, eu vou mudar. Eu já tô mudando e amanhã eu quero ser melhor, depois melhor ainda e também, né, o que passou comigo eu também não desejo a ninguém. Crise de ansiedade por causa da quarentena, depressão, essas coisas. Enfim, tudo, tudo me é, como é que fala? Me acarreou, né? Aconteceu o que aconteceu. Mas eu já tô melhor, já tô me encontrando e é isso. Acho que o importante de tudo realmente é isso. Por mais de tudo o que aconteceu, eu sei que ainda assim, mesmo com você falando essas coisas e tal, eu sei que muita gente ainda vai ficar meio que com o pé atrás, só que, pelo menos, tu finalmente deu uma resposta. Parece real que tu tá arrependido das paradas e, pelo menos, é bom escutar isso, sabe? Seria muito pior eu entrar em Kawaki e a gente começar a conversar e você ser um cara arrogante e tal, sendo que não é, não foi esse cara que, pelo menos, na internet aparentava ser, que fazia tudo pensando no dinheiro e que se dane tudo. Mas, pelo menos, é bom perceber que tu não é esse cara. E eu acho que é isso, mano, acho que as perguntas principais eram essa. Eu abro aqui um espaço pra você falar alguma coisa pro público, tu realmente se arrepende, pretende mudar por agora ou se ainda tem algumas coisas que vai ainda sair aí na internet, se tem projetos futuros, não sei, tu tá livre aí pra falar o que você quiser. Obrigado, novamente, e realmente eu tô bastante, assim, arrependido do que aconteceu. No último ano não foi legal, realmente, né, acarriou isso e eu já mudei. Aliás, falando de projeto, vou aproveitar o espaço aqui, eu queria um novo canal que vai ser o quê? Um canal de jogos, por quê? Porque eu quero fazer live, eu quero fazer algo que eu curto fazer, assim, fora do meu conteúdo de Minecraft, né, de Roblox. E eu gosto, eu me sinto bem jogando outros jogos, por isso eu criei esse projeto e lá eu quero ter, por exemplo, conversar com a galera, né, na live, e vai ser bastante legal, eu tô bastante feliz já por estar lançando esse novo canal. Ah, legal, você vê que você tem projetos futuros aí, pensando aí num futuro próximo. Mas em relação ao canal RookBR, ele vai continuar fazendo as paradas do Roblox, vai parar com esses negócios de thumb, de conteúdo de game, coisa desse tipo, ou sei lá, não sei, como vai ser o futuro do RookBR? Com certeza, o RookBR, ela já mudou, e daqui pra frente eu não posso dizer pra você o que eu irei fazer certo, mas assim, eu tô me encontrando, entendeu? Talvez pode sair alguns jogos também, pode sair Roblox normal, enfim, não sei o que vai ser, em breve a galera vai ver. Massa, véi, e sei lá, eu acho que é isso, eu acho que as perguntas principais foram essas, onde todo mundo quer entender o porquê disso tudo, do porquê das thumb, dos vídeos e tal, e tipo, eu fico realmente grato em poder escutar essas respostas, por mais que já tenha vídeos falando sobre você, eu sempre fui contra o que tu fazia como criador, e não tipo, como pessoa, sabe, porque eu não te conhecia, porque sim, eu achava, e eu acho bem errado, essas paradas das thumbs muito sexualizadas, de roubar vídeo e tal, porque pra mim, isso eu considero uma forma muito suja de conseguir chamar atenção, eu sei que hoje, tu tem, sei lá, o YouTube inteiro virado contra você, e eu não sei de fato se você vai mudar, véi, só que eu não sei também se tu se arrependeu ou coisa desse tipo, mas caso sim, eu espero de verdade que você consiga mudar, porque pelo pouco que a gente conversou aqui, conversou um pouco antes de entrar na cal, eu sei e escutei que tipo, tu realmente quer mudar, saca? E falando com um parceiro de plataforma, eu espero que de alguma maneira tu tenha entendido que sim, você acabou errando, e eu acho que você mesmo já entendeu isso, e que tenha aprendido com os erros, sabe? Porque a consequência foi sim, uma fama, de certa forma sim, só que de uma maneira bem negativa. Mas de qualquer forma, eu quero deixar claro aqui pro público que eu não quero o mal do Hulk, eu não quero que o pessoal comente aqui embaixo xingando o cara e coisa desse tipo, porque eu não concordo, e eu espero que tu realmente mude, porque as pessoas elas só querem isso, que tu mude, que tu queira fazer isso acontecer, sabe? E só depende de você e do tempo pra ver se realmente tu vai mudar. É isso, meu intuito não foi de te atacar de nenhuma maneira, nem pra te prejudicar de nada, e só dar espaço pra você falar, já que você nunca tinha falado, mano. Obrigado, cara, valeu mesmo. Eu fico bastante feliz pelas suas palavras, é bastante incentivadora pra mim, né, o que tá acontecendo, e eu peço pra galera me dar uma chance. Valeu, Tição, pela oportunidade aqui pelo espaço, também pelas suas críticas bastante construtivas, com certeza eu vou levar isso pra frente, e eu já mudei, e daqui pra frente eu quero o melhor, o melhor também pra todo mundo, espero que não só eu como muitos youtubers também possam mudar, e obrigado, valeu. E eu acho que é isso, velho, pra quem não me conhece, eu sou o Tio San, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se gostaram ou não, deixa aí embaixo nos comentários, que com certeza eu vou ler, e vai ser bom demais responder. Não se esqueça de me seguir nas minhas outras redes sociais, como é o caso do sitezinho roxo de lives, que eu juro que eu vou voltar a fazer lives, eu tenho também um servidor no Discord, que é só tu entrar, ou também o Passarinho Azul pra ver as coisas vergonhosas que eu posso lá, ver minhas fotos, sei lá. E é isso, valeu, falei nóis, até a próxima, fui. Tchau,